Então vamos lá, sobre o documentário aí que passou, uma pergunta rápida. Ô Caio, essa apologia ideologizada da liberdade de gênero é burrice, safadeza ou fruto da frustração humana? Não é safadeza. Não é safadeza. O pessoal corre logo para as decisões mais simplistas e putanescas. Por exemplo, todo mundo que estava ali, que apareceu no vídeo, professores, isso e aquilo, não são provavelmente de modo algum gente safada querendo bacanalizar a existência das crianças, nem nada disso. Não, é só uma compreensão profundamente equivocada, a meu ver, de no mínimo dois significados. Número um é o significado da criação. A criação é real, minha gente. Não dá para a gente começar a dizer não, nós vamos escolha se você quer ser espinheiro, figueiro, uva ou macieira. Não dá, a gente tem que respeitar a natureza das coisas. E a segunda coisa, por causa dessa necessidade de se respeitar a natureza das coisas, é ajudar o nosso próximo conforme ele veio ao mundo, ou conforme ele é, ou conforme ele tenha se tornado. É uma questão de acolhimento, o resto é diálogo, o resto o amor faz, quando o amor é sério. Mas há um grande equívoco na ponta política da história. Foi isso que o politicamente correto gerou. Foi a ideia de que porque a democracia é o governo do povo, então as minorias nesse governo do povo, que se torne um governo compassivo, que se torne um governo solidário, Nesse governo compassivo e solidário, houve uma inversão polarizante de significados da democracia, ou seja, se passou a atribuir praticamente um milhão de vezes mais importância à escolha ou à natureza de um indivíduo cuja natureza é anômala em relação à maioria esmagadora dos demais membros da sociedade, mas em nome da democracia solidária passou-se a atribuir uma espécie de valor especial à existência desse indivíduo. Ele não tem nada que seja disfuncional como membro da sociedade. Ele precisa, se ele é diferente, em algum aspecto, de acolhimento e de solidariedade, mas não se tem que fazer dele, na minoria que ele representa, aquele em razão de quem tudo mais será nivelado. Ou seja, é como você determinar numa democracia que só porque um Estado tem menos gente, o voto do senador daquele Estado com menos gente tem que ser equivalente e tem que valer mais, tem que pesar mais, tem que ter mais carga de significado representativo do que o do senador de um grande Estado. Ou seja, nesse caso, quanto menor o Estado, mais poder tem aquele voto. É mais ou menos isso que se estabeleceu. Foi a antidemocracia que acabou prevalecendo. Aí o que acontece? Isso incentiva os extremismos da sociedade. As maiorias silenciosas que se fazem representar por representantes histriônicos, estridentes e caricatos, que fazem os discursos mais malévolos e perversos contra tais minorias, justamente porque os solidários e acolhedores da sociedade resolveram atribuir um papel representativo de um poder equivalente a um significado que tem que ser fruto de acolhimento, mas não tem que se tornar uma tirania de valor equivalente com relação àquilo que caracteriza o modo de ser da maioria. Ou seja, essa maioria tem que ser educada a acolher essa minoria, mas não se pode, em nome da solidariedade a essa minoria, querer transformar ou ideologizar aquela particularidade impondo-a como um valor que precisa ser acolhido ou às vezes até um valor que nem estava presente como questão para a maioria, mas que passa a ser uma questão de conflito. E tem gente que por causa do conflito criado para ser solidário com o outro acaba se tornando e se assumindo o que não é, o que não nasceu para ser e o que não queria, é o oposto disso. O que o Evangelho ensina, o Espírito do Evangelho ensina, é que Deus criou homem e mulher. Agora, se existe qualquer outra variável nisso, ela faz parte de uma minoria e de algo que desde o princípio não foi assim. Então, o que se requer do Espírito cristão na sociedade é acolhimento, respeito e liberdade para o indivíduo ser um indivíduo e não esmagado e acachapado, mas não se transformar a condição dele numa ideologia pregada como se fosse algo que, se todo mundo não só tiver a compaixão solidária, mas se não tiver além disso, algo mais para dar, você está trabalhando contra a própria solução da humanidade. Essa é que é a sutileza, é a verdade e mentira que está sendo ensinada. A verdade é a necessidade de solidariedade, a mentira é a pedagogia dessa proposta. E a tentativa de impô-la de maneira tão suave e pedagogicamente discreta para alguns, quase que, em alguns casos, se você se levanta contra, você é um ogro. E eu não me levanto contra nenhuma expressão de compaixão, mas entendo que numa democracia, o que tem que prevalecer na democracia é o sentimento da maioria. Se a gente concorda ou não concorda, é outra história. Mas é assim que o jogo é e é assim que a banda toca. E se a gente escolheu viver nesse sistema da média ponderada, que é o da democracia, essa proposta está longe de ser qualquer média ponderada. Ao contrário, é uma tentativa de quebrar a média ponderada a partir da hipertrofia, do exagero, do significado das condições particulares de alguns indivíduos que recebem a divulgação e a promoção que chega a ser uma indução e uma apologia. Aí a gente vai de um extremo para o outro. Essa é uma sociedade bipolar, adoecida, nos extremos que pretende representar. Porque ela não consegue se equilibrar, só consegue falar das esquinas da Terra. Nunca da média ponderada do sentir natural. E eu acho que isso está claro, né gente?